Entender, mano, mas eu não esqueço, não vou nem ficar me expulsando de te explicar. Eu acho que você é muito inteligente pra entender isso aqui, entendeu, mano? Pra nem ficar te explicando. Tá, pode falar. Você não é nem isso, nem sujeito homem, entendeu, mano? Não precisa pedir desculpa, tá tranquilo, velho. Desculpa? Eu me entendo. Ah, me ajuda aí, cara. Tá de boa, relaxa. Fechou, mano, fechou. Quem quer pedir desculpa aqui? É, fechou. Você quer pedir desculpa também? Ei! Ele tá com dó do seu dano, meu parceiro. Eu sou de pouca. Eu não sou... Eu não tenho paciência, não. De pouca, pouca. Eu não tenho paciência, sabe, é pouca. Calma! Isso aqui é pouca. Nossa. Isso aqui é pouca, tô te avisando que eu sou de pouca. Não faz gracinha porque eu sou mulher, não é porque eu te arrebento aqui. Isso aí é muito muito. Tô te avisando, porra. Não tá de gracinha comigo, não. Nossa, tô passando. Eu sou de pouca. Olha a vida dele, velho. Ai, minha cabeça. Tchau. 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 Tchau.